Estou muito empolgado pra acompanhar esse Oscar com vocês, adoro o cinema, acho que é meu... Depois de videogames, é meu... Empata com música, eu acho, talvez, mas tá ali, eu adoro mesmo falar sobre, adoro acompanhar. Mas o que aconteceu foi o seguinte, no caminho pra cá, eu vim de carro, e a bateria do carro arriou na 23 de maio. Peraí, parece que o microfone ainda não tá funcionando. Não? Oi, pera, tá falando. Fala. Oi, testando? Pronto. Fala de novo. Tudo bom? De novo, de novo. Boa noite. Boa noite, Bruno. Eu tinha dado um boa noite a todos, galera, obrigado a todos que estão acompanhando, só tinha comentado aqui como... Eu adoro cinema, de modo geral, acho que depois de videogames, fica empatado com música, mas eu adoro o assunto. É, rock and roll, que você gosta. Rock and roll e heavy metal. Mas eu respeito todos os sabores musicais aí. Claro. Sofrência, não curte a sofrência, não? Ah, a sofrência, né? Acho que tem música pra tudo. Boa. Todos os contextos, mas eu tava contando, galera, que no caminho pra cá que eu vim de carro, o meu carro, ele, a bateria arriou no meio do caminho, 23 de maio, pra quem conhece aqui em São Paulo. Caramba. Nunca tinha acontecido. A primeira vez, assim, que a bateria no meio do caminho, assim, ela... E o carro parou, foi parando, aí quando eu fui ligar, ficou... Aí você já começa a suar, né? Meu, tem um Oscar, tem apresentação, eu tava hypado, saí com antecedência. E graças a essa... Pessoal, saiam com antecedência. Porque foi graças a essa antecedência que eu cheguei agora. Porque deu tempo de acionar o seguro. Isso porque é domingo. É porque é domingo, exatamente. Se fosse qualquer outro dia, eu tava esperando aí até agora. Então deu tempo de eu acionar o seguro, eles rebocaram o carro, chamei o Uber no meio do caminho e vim pra cá e cheguei aqui. Felizão. Muito bom, muito bom. Mas sabe o que, o Mika, tem uma história minha que eu ia ver um filme com o Mondoni, inclusive, era Back to the Future. Tava passando no cinema. Aí a gente comprou pra assistir e aí no caminho eu bati o carro. Nossa! Ai, bati o carro, encostei ele... Tava tentando viajar no tempo? É, tava. 88 anos. Milha foi embora. Mas aí o carro tava meio calhambéque, assim. Meio calhambéque? É. Entortou o eixo do carro, mas eu consegui entrar numa ruazinha e parar o carro. Aí eu parei o carro e fiquei pensando, o que que eu faço? O filme é daqui 30 minutos. Pedi um Uber e fui. E deixei o carro lá. E aí a gente assistiu o filme e tal. Você largou o carro, tipo, você estacionou o carro. É, e aí a gente voltou, depois do filme, o Mondoni veio comigo, a gente pediu o guinche e tudo, depois do filme. Mas assim, eu falei, não vou perder esse filme. É boa estratégia, ninguém ia tirar o carro de lá. Não, ninguém ia roubar o carro. Não tem como. Eu pensei nisso, mas eu digo, como eu tava na 23, e assim, você tem que manter a calma. Eu liguei, piscar alerta. Ó, galera, buzinem e passem dos lados. Boa. Tem o que fazer. É, aconteceu. Aconteceu. O Mondoni, prepara aí os 10 filmes. Deixa eu só falar o superchat aqui, ó, o Júlio Sá, um dos cinco anos, falou, será que teríamos algo impactante como o Will Smith fez no último ano? Eu acho que, então, o Júlio Sá, vai, vai, a gente, né, postou, o Mikael falou, eles fizeram um comitê anticrise, pra tentar prevenir essas situações. Que o Pornalão, sabe o que que é? Eles devem analisar quem tem desafeto com quem, pra não deixar um entrar perto do outro ali, entendeu? É, principalmente, o cara que tá apresentando, não fala nada de alguma pessoa que pode explodir. Pois é, né, então... É impressionante isso, né, a gente colocou essa... Mas o Will Smith não vai tá lá. Ele não vai... Ele tá banido dois anos. Ah, ele foi banido, de verdade, ele foi banido. Por 10 anos. É, caraca, banido. E é curioso isso, porque o Will Smith e o Chris Rock, agora que a gente tá aqui apresentando, a gente pode comentar coisas de eventos passados, né. Esse é o momento. Exatamente. Eles são amigos, na vida real, eles sempre foram. Eram, exato, exato, bem colocado. E ambos nasceram do stand-up comedy, né, ambos nasceram do humor, ambos nasceram e se conheceram assim, né, eles têm trocas e vivências muito comuns. O Will Smith é um cara que moldou muito, né? É, porque ele era um maluco na... Maluco no pedaço. E era muito engraçado. Ele era rapper. Ele era rapper. E a carreira de rapper dele não deu certo. Ele era... Ele era humorista. Depois que ele ficou famoso, ele tentou carreira rap de novo. Não deu certo de novo. Também não, mas... É igual o Michael Jordan tentando carreira no golfe. Não, golfe era hobby, era do beisebol, que ele tentou de verdade. É, o beisebol, o beisebol. É, golfe, ele... Ele brincava, brincava ali, né. Ele brincava também, mas é... 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 O que é isso?